Desde 20 de outubro de 2022, o anarquista Alfredo Cospito, atualmente atrás das grades no território dominado pelo Estado Italiano, está em greve de fome e protesto contra o regime carcerário 41bis, que prevê o isolamento total da pessoa presa em uma cela. Cartas são censuradas e apreendidas, a entrada de livro é limitada, o contato físico é proibido. Visitas são permitidas apenas poucas horas por mês separadas por um vidro, e talvez um dos pontos mais infames. A única maneira de sair desse regime é cortando publicamente relações com a organização da qual a pessoa supostamente faria parte, promovendo assim a delação, a submissão e o arrependimento por meio da chantagem e da tortura. 41bis foi aplicado pela primeira vez na década de 1990 contra integrantes de grupos mafiosos a fim de desestruturar as suas organizações. Mas logo foi aplicado a grupos revolucionários, como as novas Brigadas Vermelhas, Grupo Guerrilheiro Comunista. O cotidiano de quem sofre com 41bis é tão violento que, em 2009, Diana Blefare Melase cometeu suicídio dentro da cela onde estava presa. Após mais de 100 dias em greve de fome, a vida de Alfredo está em risco. Seu corpo, após resistir por todo esse tempo, mostra que se aproxima do limite. Perdeu cerca de 40kg, sente frio extremo, dores e câimbras o tempo todo. Após um episódio de tontura, caiu e fraturou o nariz, o que gerou um sangramento grave. Ainda assim, mantém sua convicção. Nega a alimentação forçada, não se submete, não abaixa a cabeça. E já demonstrou disposição de ir até as últimas consequências. Alfredo está encarcerado desde 2012, quando foi preso junto com Nicola Guy pelo ataque a tiros contra o diretor de uma empresa de energia nuclear. Enquanto cumpria a pena, seu nome foi incluído em duas operações policiais de criminalização do anarquismo na região. A primeira, em 2016, chamada Scripta Manent, investigava distintas ações da Federação Anarquista Informal e terminou com a condenação de sete pessoas. Entre as ações investigadas está a colocação de explosivos na Escola dos Carabinieri, polícia italiana, no ano de 2006, pela qual o Estado condenou Alfredo Cospito e a companheira anarquista Ana Beniamino, que também está presa. O Estado acusa Ana e Alfredo do crime de massacre político, mesmo sem provar suas participações e sem nenhuma pessoa ter sido ferida. A pena prevista para esse crime é a prisão perpétua. O processo argumentava que a Federação Anarquista Informal seria uma organização terrorista. Em 2021, o Estado italiano iniciou outra operação de criminalização do anarquismo, denominada Sibila, acusando Alfredo e outro companheiro de promover uma associação terrorista e a incitação à delinquência na publicação vetriolo. Quando analisamos a situação naquele território, entendemos que não se trata somente do asqueroso encarceramento de um companheiro anarquista, mas de um processo crescente de tentativa de sufocamento da anarquia por parte do Estado italiano. Por todo o planeta, se multiplicam ações em solidariedade a Alfredo e a Ana. Atos em frente a prédios diplomáticos, ações diretas, atividades culturais de difusão e outras ocorrem em diferentes regiões. Contra a tentativa de enterrar um companheiro no isolamento de uma caixa de concreto e aço, nossa resposta é e sempre será a solidariedade permanente. A anarquia não reconhece fronteiras, se propaga como vento, como fogo que arde sem parar, corre intensamente e de modo permanente como um rio. Por isso, reafirmamos mais uma vez, liberdade para Alfredo, Ana e demais pessoas presas, pelo fim do 41 bis. Abaixo todas as prisões do planeta, morte ao Estado, que viva a anarquia. A resta do planeta, morte ao Estado, que viva a natureza e a gente pode ser a fãs sociedade. Após a atenção, se tornará as caso a família de uma caixa de concreto. Obrigado.